Você era tudo que eu tinha em minha vida Fui embora e me deixou aqui E agora o que vou fazer aqui sem você? Sem teus beijos, sem teus abraços, sem o seu amor Às vezes eu entro em meu carro e saio pra rua Tentando encontrar você, entra na multidão Ali eu não vejo você e nem a solidão Então amanheço nas ruas bebendo no sal Ai, 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 mulher Você foi embora e deixou nossa casa vazia Ai, 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 mulher Você foi embora e deixou a tristeza e dor Seu amor põe em minha vida um amor grandestino As vezes eu entro em meu carro e saio pra rua Tentando encontrar você, entra na multidão Ali eu não vejo você e nem a solidão Então amanheço nas ruas bebendo nos bares Ai, 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 mulher Ai, ai, mulher Você foi embora e deixou nossa casa vazia Ai, ai, mulher Você foi embora e deixou nossa casa vazia Seu amor põe em minha vida um amor grandestino Ai, ai, mulher Você foi embora e deixou nossa casa vazia Seu amor põe em minha vida um amor grandestino Eu não vejo você e nem a solidão Seu amor põe em minha vida um amor grandestino Eu não vejo você e nem a solidão